Tem jeito. Hoje, infelizmente, você entra na Twitch, você não consegue assistir nenhuma live, tá ligado? Nenhuma, mano. Você não consegue assistir nenhuma live, tá ligado? Eu fico triste aqui de ter que rodar ad. Eu ganho dinheiro? Legal. Dinheiro no meu bolso. Fico felizão. Só que tá no meu contrato que eu tenho que rodar o ad, irmão. É o contrato que os caras me passaram, tá ligado? E todos os streamers estão assim, mano. Todos. Todos. Se você quiser meter grana no bolso, você tem que fazer o bagulho, tá ligado? Então, tipo assim, eu rodo o ad aqui uma caralhada de ad. Eu fico parado, eu espero acabar o ad e eu volto pra live. É um lixo isso, mano. Isso é um lixo, tá ligado? Aqui eu ainda consigo administrar. Mas tem gente que bota no automático lá e deixa, porque eu não tenho o que fazer. É de 8 em 8 minutos só do ad, saco é? Entendeu? Não tenho o que fazer. Entendeu? Então, tipo, se não fizer essa porra, o Spider tá aí e tá falando, ó. É isso ou não tem como fazer live. Infelizmente é isso. Então, tipo assim, mano, às vezes eu dou sub de raiva, saco é? Eu entro a live de alguém pra ver qualquer parada. Mano, eu tomo tanto. Então, essa mudança foi a segunda mudança. Aí, no caso, é o lixo que a Twitch fez na plataforma, tá ligado? E a terceira... Fez no casé! Agora a Twitch vai implantar o superchat aí, tá ligado? E é mais uma merda. Como vem? Merda, mano. Eu acho isso uma merda, sendo sincero. Mas eu acho que pode ajudar o streamer pequeno, tá ligado? É o cara doar um dinheiro aí pra ter a mensagem dele destacada. Sacou? Ah, isso vai ser uma merda mesmo. Parando bem pra analisar, vou falar porque que é uma merda. Porque se for a Twitch implementar isso, ela vai abocanhar um pouquinho no bagulho. Não abocanhar um pouquinho, vai ter que pagar imposto. Então, o cara, em vez de ele me dar um donate de 50 reais, de eu perder, sei lá, 5 reais no PayPal, aqui eu vou perder 20. Tá ligado? É isso. Mas, também... Sabe qual é? É bizarro. É porque, tipo assim, mano, a Twitch, cara, quando teve o bagulho da mudança do dinheiro, a Twitch apostou muito numa parada que acontece nos Estados Unidos, que é... o chip, tá ligado? Que é o cara, tipo assim, o cara... Pô, valoriza o teu trabalho? Irmão, e eu vou falar pra vocês, brasileiro, só se fode mesmo. Lá na gringa, dar tips, que é chamado de gorjeta, os caras dão. Eles não têm. Tipo assim, o cara pode estar numa situação... Mano, os caras vão te... Não tem como. Você vai gastar... Você vai gastar 10 dólares no bagulho, 2 dólares nesses 10, você tem que dar tips pro cara. 20, 30% da parada. E dão. E dão mesmo, mano. Dão mesmo, você não tá entendendo, velho. É bizarro. Sacué? Porra, o apoio, sacué? Só que aqui não tem isso, mano. Aqui não tem essa cultura, e aqui a galera não tem muito isso. Tem a galera que ajuda, mas ela ajuda ela, sacué? Ela ajuda, tipo assim, eu tô ajudando o Casimiro. Show. Não vou fazer com que todo mundo ajude. Sacué? Tipo o Jeff Conn aí, que nem tá mais no chat agora, mas ele deu um milhão de sub pra galera. Sacué? Isso não é todo mundo que vai fazer. Ah, o Jeff Conn tá aí, tá vendo? Não é todo mundo que vai fazer uma porra dessa, mano. Sabe? Entendeu? E ainda mais na live dos outros. É verdade. É bizarro. Exatamente. O Spider, mano, quando o cara dá o sub, ele fala, pô, me convence aí a dar o sub. O que que eu vou ganhar com o sub? Tá ligado? E ele não tá errado de pensar assim, não, sacué? Mas, até porque, tipo assim, você não tem que pagar o bagulho. É. Por que que você vai dar dinheiro pro Casimiro? Porque eu quero. Exatamente, mano. É, eu sempre pensei assim, desde que eu comecei a fazer live. Meu pensamento é, por que que alguém vai gastar o dinheiro comigo? Tá. Eu boto na minha cabeça assim, beleza. Por que que fulano, uns vão me, vão foda-se, tá ligado? Mas por que que aquela pessoa que não me assiste tanto, vai investir o dinheiro comigo? Tá ligado? E o meu maior propósito pra vocês é simplesmente falar pra vocês. Galera, eu sou um cara que vou estar 200 horas com vocês aqui, mano. Fazendo live, pelo menos, assim, pelo menos, eu faço seis vezes na semana, mas pelo menos cinco. Tá ligado? Eu vendo meu peixe assim, e falar, galera, ó, quem é sub também não assiste a D. Tá ligado? Tem esse propósito. Além de outras coisas, sorteio, pá, 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 que eu não faço muito esporadicamente. Mas eu sou um cara que vendo simplesmente o meu peixe assim. Eu falo, gente, se você olhar minha dashboard, procurar em qualquer site desse estranho e dar notificação... Passando de um ano, aqui já meu, mano. Mano, vai ver que eu faço live, mano. Eu acho que o cara que gasta dinheiro aqui no meu canal, hoje, eu penso assim, cara, eu acho que o cara gasta bem. Gasta bem, porque eu faço live pra caralho, irmão. Tá ligado? Eu não vou dizer, eu ia ficar mal se eu fizesse pouca live, ou não fizesse tanta hora, e talvez eu fosse ficar meio assim, mas, porra, mano, eu faço valer a pena o meu bagulho, tá ligado? Pra quem gasta o dinheiro aqui, é oito reais que o cara tá gastando aqui, pode até ser, pô, Gabi, mas hoje tá até mais barato, tá não sei o quê. Não, beleza, mas, pô, mesmo assim, né, velho? Entendeu, velho? Não sei, velho, é... É foda. O foda é que quem não tem como dar sub, acaba que não consegue ver uma live. Hoje, você tem que pagar pra ver uma live, praticamente, e é isso. Concordo 100% com você, meu lindo. E é como eu falei pra você, eu não posso botar, o meu AD aqui é automático, ele passa pra caramba, porque, mano, eu não tenho um contrato, eu não tenho uma parada fixa. Se eu tivesse um contrato fixo, geralmente a Twitch tem um contrato como? É um contrato que a pessoa tem, e ela tem um mínimo de AD pra passar. Eu tenho que passar o máximo que eu consigo. Não tá nem no máximo que eu consigo. Pra ser bem sincero, não tá nem no máximo que eu consigo, tá ligado? Mas eu tenho que passar bastante, porque é 80% da minha renda, irmão. É tipo 80% da minha renda. Galera, eu tô falando seríssimo pra vocês, mano. E vocês podem perguntar pra qualquer um, mano. Tipo assim, eu tenho 10 mil subs aqui. Com os 10 mil subs, eu pago o aluguel da minha casa nova que eu vou. Tá ligado? Um pouquinho a mais, assim. Vem um pouquinho a mais dinheiro, obviamente. Mas é porque come. Imposto lá de fora, come imposto daqui, come não sei o quê. Quando vai ver os 7,90 que você pagou, pra mim chega a 2. Tá ligado? É bizarro, mano. É bizarro, bizarro. Pra mim, e nem isso. Tá ligado? Não, não é 100 mil um aluguel, Rafa. É porque a galera que é leiga, ela acha que eu ganho 8 reais por sub, que eu tenho 10 mil sub, que eu ganho 80 mil reais, mano. É que os caras acham que eu ganho. Tá ligado? É o que eles acham que eu ganho. Né, mano? Mas não é assim que funciona. Eu ganho, tipo assim, eu ganho, sei lá, a 10. Mano, só que aí você fala, pô, Gabi, mas por que você induz a galera da sub? Porque, mano, eu tenho uma fanbase, eu quero mostrar pros caras que tem uma galera que me apoia com dinheiro mensalmente. Aí é que vocês vão ver a rataria, ó. Olha como é que a gente tem que pensar em tudo. Vou dar o salve pra galera da Amazonas, tamo junto, testinha, obrigado, Andriu, Caes Pimenta, obrigado. E aí você pensa, Gabi, mas pra você não é melhor deixar todo mundo se fuder, então, falar pra não pedir sub, não bater essas suas metas de sub maluca aí, deixar os caras assistir a D? É, eu ganharia muito mais. Só que aí, tipo assim, como que eu vou saber um cara que ele é fiel ao que tá comigo todo dia, que apoia meu canal, que gosta do meu conteúdo? Como é que uma empresa enxerga que pode fazer uma publicidade no meu canal, saber se a galera vai querer ver como é que funciona a parada, me pagar pra fazer um bagulho, se ela não sabe quem que é retável aqui? Entendeu? Então, eu tenho um fato de eu ter, por exemplo, 10 mil pessoas que são assinantes aqui, é o fato de chegar uma empresa X e falar, pô, Gabi, eu queria te pagar pra você jogar tal jogo em live, você aceita? Tá ligado? E isso é importante pro meu trabalho. Vocês entendem, mano? Como que funciona? Como é que é o mercado? É assim que funciona, gente. Então, tipo assim, eu ser um cara que tenho mais subs do que viewers, pra mim é muito bom, mano. Eu tenho um canal que ele tem um rendimento de um canal, talvez, gringo. Eu tenho uma imagem legal de saber que tem pessoas que são mais velhas que me apoiam aqui, que não estão assistindo todos os dias, mas estão sempre vindo aqui e consumindo um pouco do meu conteúdo, que gostam do meu segmento, que me apoiam nas paradas que eu faço. Tá ligado? Então, pra o cara chegar e falar, pô, vou chegar pro Gab, ele vai jogar, sei lá, duas horas de peteca simulator, vou pagar X pra ele e pra ver se a galera dele curte o jogo. Não é nem pra fazer a galera comprar o jogo nem nada, mas pra ver se curte o jogo, se tem interesse, se quer não sei o que. E é assim que funciona. E aí, o cara, ele prefere fazer o quê? Ele prefere investir num maluco que sabe que tem um chat que apoia, ou prefere investir num maluco que só joga um jogo e que a galera não apoia muito e tá ali de quer-quer. Pegaram a visão? Alcançaram a tese? É meio que uma aulinha agora que eu expliquei pra vocês. Mas é isso. Tá ligado? Aí, por isso que eu falo, galera, fortalece com o sub. Pô, eu fico feliz. Eu gosto, por exemplo, de ver o bolacha, saber que o bolacha vai estar aqui todo mês dando 300 sub. Isso pra mim é maravilhoso. O Bru, a mesma coisa. O Rafael, a mesma coisa. Tá ligado? Mas eu gosto de ver os caras também pegando aqui, a galera falando, assinando. Assinando a primeira vez de sub, consumindo o canal, gostando do conteúdo. Eu amo ver isso. Gente, eu durmo feliz em saber que eu tô fazendo uma parada que tem gente que tá gostando. Tá ligado? Seríssimo. Isso me deixa, tipo assim, bem. Tá ligado? Benzíssimo. É fidelizar, galera. Vocês entendem, mano? O que eu tô falando? Isso pra mim é muito importante, mano. Quero. Não. Beleza. Você pode dar o dinheiro porque você tá afim. Mas... A galera faz essa pergunta. Apostaram que o número de subs ia aumentar muito e não mudou nada? Não, então. No meu mudou muito. Só que eu ganho menos. Eu não vou mentir. Sou estrangeiro pequeno. Eu recebi mês passado o meu primeiro pagamento da Twitch. E foi muito frustrante ver o que eu demorei dois anos para conseguir ir embora em 30% de imposto. Recebi praticamente nada. Mas é... E é isso, oficial. É a mesma coisa, mano. A galera acha que, tipo assim, mano... Eu, quando eu não fazia live, eu consumo Twitch desde 2012. Então, temos aí... Vai fazer... 11 anos. Mas eu faço live assim. Eu consumo Twitch, assim, de conhecer Twitch desde que eu abri aqui e ter mil pessoas aqui era gigante. O cara que tinha mil pessoas aqui era gigante. Gigante. Mano, tem noção? Gigante. Na live. Tipo assim, ter mil pessoas era uma parada absurda. E aí, escuta essa. Mano, nessa época não dava dinheiro, não tinha a licença, não tinha meio que nada. Tá ligado? Não tinha meio que nada. Que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, que nada. Eu, tipo assim, a galera acha que, porra, mano, ganha dinheiro, ganha... Hoje, mano... Mano, eu vou te falar, mano. Essa meninada nova aí, mano... Essa meninada nova aí que começou a fazer live, mano, que tá até dando certo, tá ganhando dinheiro, deveria, graças a Deus, mano. Nossa Senhora, mano. Gente, era muito ruim. Escuta. Era muito ruim. Você não tá entendendo? Era muito ruim. Tá ligado? Muito. Muito. Não tô zoando, velho. É bizarro. Bizarro, 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 bizarro. Muito, pô. Só que o valor diminuiu em um quinto, pô. Aí vai... Cara, você simplesmente tem que fazer o seu. Você não está errado. É o seu trabalho. Ninguém pode trabalhar de graça. Todos têm contas a pagar. Concordo, Capataz, mas eu concordo também que tem gente que não tem dinheiro, irmão. Tem gente que o dinheiro que vai já vai na internet. Tem gente que tá pegando o Wi-Fi do vizinho roubado. Eu tenho que pensar assim também. Eu não posso pensar só no meu. Infelizmente, eu não consigo reduzir. Aqui no chat, eu tento dropar alguns subs. Tem gente que dropa os subs aqui e todos os dias tem alguém dropando um sub pra fortalecer alguém. Isso pra mim é bom. Porque, tipo assim, estamos tentando ajudar a galera, tá ligado? Mas eu também sei, eu entendo que tem gente que não tem, mano. R$8,00 hoje em dia não é nada. Do jeito que tá a inflação, o preço das paradas na rua, R$8,00 eu não vejo como muita coisa. Mas, mano, tem gente que tá com o bagulho contado, irmão. Que não tem um dinheiro pra um final de semana sequer pedir a porra de uma pizza, tá ligado? Não tá numa situação legal. O cara, ele entra aqui, quer assistir minha live, quer se divertir, mas tá no dia seguinte não trabalhando, tendo que estudar, se virar, fazer Deus e o mundo, porra. Pra fazer acontecer. E eu sei que é difícil, tá ligado? Principalmente quando você é universitário. Porra! Mano, eu só me fodia. E olha que meu pai ainda me ajudava com dinheiro. Eu trabalhava e o caralho é quatro. Tá ligado? Quando é universitário, também que você, ó, senta, tá ligado? PD, obrigado pelo recebo de cinco meses, mano. Manda salve pros meus amigos de intercâmbio. Sempre acompanho você aqui na Índia, na cidade de Jalambipal. Doideira, pô. É doideira. Tá ligado? Bizarro, pô. Mas aqui, por que que eu tenho que ver? Eu tenho que ver os oito meninos? Tipo assim, eu não queria trocar de plataforma, não, mano. Eu queria que a Twitch melhorasse, tá ligado? É porque a Twitch é uma empresa que... Ela ainda é pouco conhecida dos anunciantes, tá ligado? Não tem jeito. Verdade. Ela é muito pouco conhecida. Esse bagulho do Cazé fazer a Copa do Mundo talvez dê um boom, né, mano? Tomara que a galera queira vir, né, mano? Tomara, tomara. Tipo, o Cazé, ele vai fazer a Copa do Mundo e tal, pá. Mano, tomara que ele... Porra, meu irmão. Boa noite, lindu. Boa noite, Calegário. Como é que você tá? Obrigado pelos beats, mano. É só você ver a quantidade de anúncio repetido, tá ligado? Tô cansado de ver a Loki comendo chiclete. Tô cansado de ver a Fanta zumbi. Tô cansado de ver não sei o quê. Você só vê a mesma coisa, mano. Porque são só os meios do anunciante. Tá bom? Eu acho que assiste a... Realmente é chato. Tenta no YouTube pra ver qualquer vídeo, irmão. No primeiro vídeo tá o Lula falando, no segundo tá o Bolsonaro, no terceiro é a propaganda de carro, depois é um refrigerante, depois é a Vivo, depois é não sei o quê, depois volta o Bolsonaro, depois volta não sei o quê, depois... Sabe quanto de dinheiro que o YouTube ganha nisso, camarada? Pra caralho! Por que esses caras não estão aqui? Porque eles não enxergam a Twitch como uma plataforma foda, tá ligado? Não é isso. Enxergam. Entendeu? Aí o que a Twitch faz? Obriga todo mundo a rodar a ad pra caralho? Vai pros investidores e fala assim, rapaziada, olha a quantidade de propaganda que a gente roda aqui. Se a tua marca estiver aqui, vai ser do caralho. Sabe qual é? Tua marca, meu irmão, vai ser vista toda hora, porque a gente roda a ad pra caralho. Só que algum anunciante não sabe que a gente roda porque o contrato obriga, pô. Tá ligado? Pizarro, mano. Pô, a bonequinha tá fora da caixa, a bonequinha não sabe brincar, pô. Eu ouvi isso, porra, 70 mil vezes. Tá ligado? Eu ouvi isso 70 mil vezes, pô. Bastidores do Ad? Não, aqui, porra, a gente sempre falou a parada, sabe qual? É. É porque a galera, às vezes, não entende, mano. E, pô, tu sabe qual é a nova, mané? Sabe qual é a nova? Por exemplo, seu Ganko Pig, por exemplo, vocês já foram pra live do Pig alguma vez e quando rodou o Ad apareceu anúncio comercial e ficou parado e não teve anúncio nenhum? Você ouviu essa porra? Já aconteceu essa porra? Nunca vi isso, né? A Twitch trava os Ad quando percebe que é o Gank. Ela não roda a Ad na live de quem tá sendo gankado, mano. Tá ligado? Ela travou o Manit... O Pig, por exemplo, tá sem receber dinheiro de Ad, pô. Não recebe Ad, mano. Tá ligado? Não paga, pô. Que isso? Que doideira, nem sabia disso. O Rato, mano. O Rato El. O Rato que fazia live aqui. Eu fiz live várias vezes, já ganhei ele algumas vezes. O canal dele foi totalmente desmanetizado, pô. Ele recebeu o e-mail da Twitch falando que ele tava... Obrigado, Yuri, pelo recebo de seis meses, mano. Tava fraudando o bagulho, tá ligado? Bizarro. Que isso, pô? Nem sabia disso, mano. Pô, não, mano. Tu acha justo? Tem uma galera na live dele, ele roda o Ad, a tela do cara fica preta. Tipo assim, o cara deixa de ver a live e ele não ganha dinheiro. Então, pelo menos que a Twitch coloque lá. Pô, você recebeu um ganho que não pode rodar Ad. Tá ligado? É isso. Caralho. O bagulho roda, as pessoas não conseguem ver a live do moleque porque ele tá rodando um Ad, porque foi um contrato que a Twitch mandou, tá ligado? A Twitch mandou o moleque rodar um Ad. A Twitch fez um contrato onde o moleque tem que rodar Ad de 8 em 8 minutos. Aí ele recebe o Gank, ele roda o Ad e a Twitch não paga, pô. Porque fala que ele tá com gente de Gank, pô. Bizarro, pô. E aí a proposta de Ad deles, a Nazinha tá aí, sempre vai aumentando. Agora é Ad de 3 em 3 minutos. Agora é 10 Ad de 5 em 5 minutos. Agora é 15 Ad de 2 em 2 minutos. Aí você não tem mais a live, pô. Caralho. É bizarro, velho. Ô, JP, irmão, para de spamar isso, cara. Não vai voltar a loja, cara. Por favor, para de spamar isso. Eu te imploro, pelo amor de Deus. Gabi, tamo junto, seu lindo. Tamo junto, meu amigo. Quatro meses aqui, dando a bundinha todo dia. É menino? Assuma a sua responsabilidade. Manda a salva. Opa, brigar, irmão. É, não. Então é, mano. É pra games, tá ligado? É pra games. Só que aí, quando você transmite um jogo, por exemplo, onde você traz mais gente pra Twitch, a Twitch te bane. Sem querer, pô. Entendeu? Aí é complicado, entendeu? Sabe por que é? Entendeu por que complica? Entendeu? É. Quando você vai transmitir outra coisa que não é games, a Twitch bane, aí depois fala, ih, caralho, bane sem querer. Aí desbana. É foda, pai. Entendeu? Caralho, por causa aí rasgou a Twitch aqui, mano. A gente tenta fazer um monte de coisa diferente, irmão. Tem um monte de cara fazendo um monte de coisa diferente. publicado, mano. É. Eu gosto da Twitch, cara. Eu gosto da Twitch. Eu tenho, tipo assim... Eu gosto. Eu gosto do lugar. Eu acho que é uma plataforma muito boa, tá ligado? Tem coisas a melhorar? Tem. Tem pra caralho. Sempre tem, né? Sempre tem, né, pai? Concordo. Não discordo do Cazé, não. Das coisas que ele falou ali. É complicado. Cada plataforma tem suas desvantagens. É. Eu gosto também, mas essas questões é complicado, mano. O que eu tento fazer aqui é a galera, pelo menos, ser meu sub pra conseguir assistir minha live. E marcha, mano. Não tem muito o que fazer, mano. Não dá pra negar que, tipo assim, gente, esse chat aqui que a gente tem é a parada mais incrível, tá ligado? O modo de interagir, de trocar ideia, a funcionalidade, a quantidade de coisa. Mano, não tem... Eu não consigo ver isso em outro lugar. Por exemplo, se eu tivesse que fazer um live no YouTube, porra, mano. Não dá, irmão. Não rola, velho. Não rola. A gente tem uns pontos. Eu, porra, você acha que eu não sou um cara que fica meio pá assim, porra? Vou falar, mano, porra, queria que os caras me dessem uma valorizada melhor, né? Sou um cara que tô há um ano aí já que voltei, tá ligado? Vestindo a camisa da parada, fazendo acontecer. Porra, vocês estão... Mano, eu tô há um ano tendo mais de 10 mil subs. Eu sou, tipo, top... Top 10 brasileiros com mais subs, tá ligado? E do mundo não devo ser mais de top 200, mano, se bobear. Nem 100, se pá. Do mundo. Porra. Foda, né, mano? O que eu preciso fazer mais? Quero uma estabilidade de vida. Quero ficar mais tranquilo. Quero, porra, talvez... Tá ligado? Sei lá, mano. Pegou a visão? É de te fuder, né, mano? O foda é que, além de se preocupar em se sustentar em cima do barco, você tem que se preocupar com que o barco não afunda. Exatamente. Mota falou e disse. Tipo assim, além de eu ter que me preocupar de me sustentar, eu tenho que me preocupar de, tipo assim, e o que é o barco não afundar? A galera não parar de assistir, não desmistificar, não procurar outra coisa. Eu tenho que estar inovando uma parada, tenho que estar fazendo uma parada. Às vezes eu sou refém de um negócio que eu não queria ser. Tentando interagir, trocar ideia. Mano, eu tenho que inventar mil coisas pra fazer as pessoas ficarem na live porque, mano, quer queira ou não, eu faço 200 horas. Mas eu não tô bem essas 200 horas, tá ligado? Eu não consigo dizer pra vocês que eu vou ter uma parada muito foda pra fazer todas as 200 horas. Tipo, muito pica. tipo, hoje pra mim, hoje tá uma live chili. Eu entrei, abri live, conversei, contei fofoca. Tô, mano, streamando, tá ligado? Isso é streamar. Não dá pra você abrir. Eu não sou, tipo, não é um conteúdo mais assim, caralho, abri, coisa pra fazer, não sei o que, fechei. Não, isso é streamar, gente. Isso é você ter contato com o streamer. É você trocar ideia, você... Nossa, mano. Mas parte. OnlyFans tá pagando mais que cartão clonado. Eu vou postar, mano. Metade da poupa da minha bunda no OnlyFans pra ver se eu ganho dinheiro, mano.